O calendário de 2023 já está fechado na Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. De acordo com o Bispo Diocesano, Dom Edgar Hertel, a programação da Igreja este ano segue a proposta de 2022, mas ainda com o retorno de muitas atividades que ainda não tinham sido retomadas após a pandemia. Tem muitas atividades em três dimensões. São as atividades nas paróquias, nos decanatos e também a nível de diocese. Então são eventos, praticamente todos, mas continua a Escola Diaconal, continua a Escola da Juventude, também continua a Escola Catequética, essa é de grande importância na preparação dos catequistas. Isso nós vamos fazer com muita paixão mesmo. Em julho, a diocese reuniu e encaminhou a Roma os relatórios do sínodo, documento resultado da escuta realizada na região, que deve nortear as próximas ações da Igreja. Este ano, a diocese deve realizar uma ação semelhante por aqui para pautar o trabalho de evangelização. Nós, em 2023, estamos pensando e vamos começar a organizar um sínodo para a diocese de Palmas, Francisco Beltrão, quem sabe em 2024. Então, tudo isso nós vamos planejando, estamos planejando para 2023, para depois realizá-lo em 2024. Então, todas as atividades serão retomadas a partir de fevereiro, com toda a força, com todo o dinamismo, com toda a criatividade, com muita fé, com muita esperança de que tudo será possível realizar daquilo que estamos planejando. Mas o principal desafio para a Igreja Católica aqui, na diocese, é o retorno dos católicos em celebrações religiosas. É que, por conta da pandemia, muitas pessoas mudaram alguns hábitos e passaram a acompanhar as missas pelo rádio ou pela TV. O retorno dos fiéis nas igrejas é primordial para o trabalho de evangelização. Algumas pessoas ainda não voltaram às nossas celebrações porque se acostumaram em casa e se acomodaram, diríamos assim. Então, o nosso convite é que as pessoas retornem às celebrações dominicais, às missas, às celebrações nas comunidades.